Os meus amigos peixes, ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês o Kieran, ele está a passar numa área que tem a ver com os valores, os valores, neste caso, que estão parados e que nos transmitem segurança. No entanto, o que este Kieran está aqui a dizer é que vocês normalmente são pessoas que têm muita energia, que movimentam-se bastante para adquirir valores na vossa vida, para se sentirem seguros, levam tudo na frente, só que às vezes também ficam muito sobrecarregados. Então, o que é que ele está a fazer? Ele está a dar alguns travões, algumas dificuldades, em termos financeiros, exatamente para vocês tenham que parar e perceber como é que eu estou a utilizar a minha energia. Será que está a ser da melhor forma? Será que eu estou a canalizar a minha energia para alguma coisa que está a ser proveitosa para mim? Ou estou simplesmente aqui a desperdiçar a minha energia e acabo por não ter resultados em relação àquilo que eu estive a investir, ok? Então, é importante que vocês deflitam sobre o que este Kieran está aqui a travar-vos, para entenderem que às vezes não é preciso fazer muito, é preciso fazer bem, ok? Já o Urano, ele está a passar na área que tem a ver com a vossa comunicação e expressividade e está a pedir para vocês falarem, está a pedir para vocês porem cá para fora as vossas ideias, para vocês revolucionarem, para vocês perceberem que têm muito mais talento em termos de comunicação do que aquilo que estavam a imaginar, porem aqui a cabecinha a funcionar, ok? Porem aqui as ideias em funcionamento, aprenderem mais, a ver aqui movimentações que de alguma forma possam pôr cá para fora o talento espetacular que vocês têm em termos mentais. Isso porque vocês são muito inteligentes, só que muitas vezes ficam ali na zona de conforto e não se mexem. Então, este Urano está aqui a pedir exatamente para vocês porem cá para fora as vossas ideias, vão lá escrever o livro, vão lá compor a música, vão lá escrever o blog, vão lá compor qualquer coisa que vocês queiram fazer, ponham cá para fora, até vídeos para o YouTube, está ótimo, estou cá a fazer, é para isso que vocês aqui estão, para transmitir a vossa fantástica informação ao mundo, ok? Já o Mercúrio Retrógrado vai calhar na área que tem a ver com vocês próprios, ok? Então, ele vai-vos pedir para vocês olharem para dentro, para vocês descobrirem os vossos talentos. Muitas vezes, principalmente quando estivermos a falar do fim do mês de junho e início do mês de julho, quando ele está retrógrado, vocês podem ter alguma dificuldade de comunicação com as pessoas à vossa volta, exatamente para que vocês tenham que entrar mais dentro de vocês, vocês tenham que comunicar mais com vocês próprios, é uma questão de introspeção, ok? Esta comunicação é mais para vocês perceberem de que forma é que vocês estão a utilizar a vossa energia, se vocês não estão a dar demais aos outros e pouco a vocês, se vocês não estão a utilizar mais o talento dos outros do que o vosso próprio talento, então há aqui uma série de situações que eu estava-vos a pedir para que vocês sejam um pouco mais introspectivos e descubram os vossos talentos para que depois possam pôr cá para fora essas ideias fantásticas, bem mais organizadas, bem mais seguras e o mundo descubra realmente os talentos espetaculares. que estão dentro de vocês, ok? Foi então esta a minha visão em relação ao Mercúrio Retrógrado, que acontecerá então no fim do mês de junho e início do mês de julho, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa que vocês precisem da minha parte, já sabem, passem pelo meu site, anamacieira.com, estou lá disponível para vocês. Um abraço muito grande, um beijinho enorme e até ao próximo sábado. Obrigado. 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 Obrigado.